Zuleide carrega no peito uma dor imensurável. Anda com a camiseta, olha só, o Nivaldo vai mostrar a saudade eterna. Minha camiseta, e vou andar para sempre aqui. A minha fica no meu coração aqui, ó. Nunca vai acabar. Ele vai estar sempre aqui com a senhora. Sempre aqui. Eu amo meu filho. Quem matou a Lini ainda é um mistério para todos. O assassinato covarde deixou a pequena cidade de alumínio no interior de São Paulo em luto. Uma caminhada aconteceu, pedindo justiça. Ao lado, onde a jovem foi morta brutalmente, o pai e a mãe de Aline plantaram uma árvore. Quem matou a minha filha? Por quê? Quem mandou? Quem fez isso com ela? Só peço justiça, só. Aline, de 19 anos, saiu de casa às 4 da tarde, para comprar fraldas para a filha. Foi um caminho até a farmácia sem volta. Da Tena, aqui na casa, onde Aline morava, não tem mais ninguém. O marido, a filhinha de um ano e nove meses e a sogra deixaram o local. Mas lá dentro ainda estão os pertences da jovem. O que a mãe de Aline mais quer neste momento, além de justiça, é poder cuidar da neta. Eu quero minha netinha de volta. Eu pedi para ela ontem, por favor, traga minha netinha. Ela disse que não pode trazer a menina agora, que a curima está muito pesada. Eu quero minha neta, que é o meu pedacinho que está com ela. A família acredita que Aline foi vítima de vingança. Todo mundo gostava da minha filha, foi vingança. Quem perseguiu os passos de Aline? Quem teria motivos para matá-la de forma tão cruel? Perguntas ainda sem nenhuma resposta. A vítima teve o corpo parcialmente carbonizado e estava coberta com pedaços de madeira. A cada momento chegam inúmeras denúncias. Cada informação é apurada minuciosamente. Um trabalho incessante da polícia. A delegada do caso vai ouvir novamente, nos próximos dias, a mãe e o marido de Aline. Além de outras pessoas que conviviam com a jovem. No final de semana, mesmo sem atendimento ao público, a polícia de Sorocaba ficou nas ruas de alumínio. Em busca de mais imagens de câmeras de segurança para conseguir alguma pista do assassino. O rapaz de Araçariguama, que afirmou ter matado Aline e Vitória, poderá responder na justiça pelo crime de falsa identidade. O homem prestou esclarecimentos e foi liberado. Ele alegou que estava nervoso e embriagado no dia em que deixou recados nas redes sociais, falando da morte das jovens. O laudo sobre a morte da moça deve ficar pronto nos próximos dias.